Abra sua Bíblia e Marcos, no capítulo de número 5, queremos aproveitar o teor dessa mensagem, a unção dessa mensagem nessa noite e trazer uma palavra para os nossos corações. João, capítulo de número 5, Marcos, desculpa, é que é João Marcos. É porque eu estava olhando nos evangelhos todos, tem Lucas, tem João também, mas eu quero ler Marcos, capítulo de número 5, versículo 15, ao versículo 20, diz assim a palavra de Deus. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, porque tiveram a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe quem, o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe, o que, irmãos? Jesus, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E leia, por favor, ouvinte, se ele fez isso ou não. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam. Exatamente o que aconteceu na vida desse moço, dessa família dele, da sua esposa, a Íria, que também é o que tem acontecido na vida dos seus filhos. Aconteceu esse homem, o homem que vivia pelos sepulcros, tão endemoniado, tão endemoniado, que quando Jesus foi ter com ele, Jesus estava passando, né, por ali, Jesus saiu do barco, entrou numa cidade, fazendo o seu evangelismo, né, e quando se encontrou com esse homem, ele era tão endemoniado que ele vivia preso em cadeias. E as pessoas, quando elas são afastadas de Deus, elas ficam em prisões que nem mesmo elas sabem. Às vezes você não vê a cadeia de ferro, você não vê a algema do inimigo na sua vida, mas é a paz que ele tira, você não dorme, você não tem sossego, nada dá certo. E aí você está amarrado, acorrentado, como estava aquele homem, mas ele era tão acorrentado que Jesus chegou perto dele. E quando Jesus chegou perto dele, ele falou primeiro com Jesus, ele sabia muito bem. E ele disse, o que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus altíssimo, conjure-te por Deus, que não me atormente, porque Jesus estava falando, você vai sair dele. Porque Jesus não tem como encontrar uma pessoa e deixar a pessoa voltar como ela está. Não é verdade, irmãos? Jesus está aqui nessa noite, queridos. E nós não podemos voltar para casa da maneira como nós entramos. Nós não podemos passar culto por culto, irmãos. E virmos à casa do Senhor e sermos abençoados e formos para casa e voltem a ser abençoados. Não, precisa acontecer uma mudança. Mesmo que o diabo já tenha saído da nossa vida e ele já saiu, amém, irmãos? Mas é necessário uma mudança interior para nós fazermos exatamente o que o Senhor quer que nós façamos. E esse homem, depois, quando Jesus perguntou, ele disse que era legião, estava com ele uma legião de demônios. Dizem aí, as pessoas que estudam, que é, não sei se 18 mil, 6 mil, um negócio muito sério dentro de uma pessoa só. Imagine o que isso não causa numa pessoa. Mas Jesus não quer saber quantos são. Ele manda sair e sai. Aleluia. E esse poder ele deu à igreja também. Deu ou não deu, irmãos? Quantos libertos tem aqui nessa noite para a glória de Deus? Libertos da mentira, libertos de qualquer coisa que venha sobre a nossa vida. Já fomos libertos pelo Senhor. E por isso nós estamos aqui. Mas aí a Bíblia diz que daqui a pouco, todo mundo viu isso, todo mundo sabe a história. Aqueles demônios entraram numa manada de porcos e fizeram perecer aquela manada. Mas a Bíblia diz aqui que quando o endemoniado voltou, ele já não tinha mais correntes. Amém, queridos? Ele não tinha mais roupa suja. Ele não estava imundo. Ele estava, como diz a Bíblia, vestido e em perfeito juízo. Isso causou temor. Porque a autoridade de Jesus causa temor. Amém, irmãos? As pessoas ficam com medo que é isso que está acontecendo. Como é que um homem que consegue se vestir com um bustiezinho e botar um shortinho e sair, né, junto com a sua família, não sente vergonha, não sente nada em nome de uma alegria da carne que vai acontecer agora de novo. Quantos nós vemos assim e cai um temor de saber que o amor de Deus, o poder de Deus é tão maravilhoso que uma palavra faz esse homem voltar para casa e servir a Deus. Eu fiquei prestando atenção, o homem não pregou nada. Que mensagem do céu! Irmão, eu quero isso para a minha vida. Você quer? Essa autoridade, irmão, de você dizer uma palavra, só fazer uma pergunta da Bíblia, tu sabe o que é a sua vida? E o camarada, não, não sei não. E isso é a autoridade desta palavra, que não é minha e não é sua. É a autoridade que o Senhor deixou na nossa vida, queridos. E esse homem aqui, em perfeito juízo, só Jesus transforma uma criatura. E Jesus nos transforma de criaturas, do jeito que a gente vem, irmão, cheio de pecado, cheio de carrapicho, cheio de palavrão, cheio do jeito que você vier, na droga, na bebida. Quando Jesus entrar na sua vida, você vai ficar bonito. Você vai ficar bem vestido, você vai ficar, que as pessoas vão olhar e vão dizer, o que é isso, meu Deus? E melhor ainda, elas vão dizer, eu quero isso para a minha vida. Oh, aleluia! Autoridade de Deus. E eles viram isso e temeram, irmãos. Porque a pessoa teme quando vê Deus transformar a nossa vida. A pessoa teme quando vê Deus agir na nossa vida. Eu já trabalhei com uma mulher no Jornal do Brasil, mas endemoniada, irmão, da cabeça aos pés. A primeira vez, no primeiro dia de trabalho meu, ela fez eu limpar todos os armários. E quando eu limpei, eu achei tudo de macumba, que você pode imaginar, eu achei dentro daquele armário. Foi muito bom ter achado, irmão, porque eu orei mais ainda. Aí mesmo que eu peguei a igreja, eu falei, gente, me ajuda em oração, porque o emprego da minha vida, o emprego que eu esperei, que eu orei, que eu pedi, saiu. Mas não vai ser mole, não. E não foi. Aquela mulher fez tudo contra mim aquele mês e foi um sofrimento. Primeiro dia, irmãos, ela disse pra mim, no final eu sentava atrás dela e ela disse, ó, eu não sei o que você tem na sua vida, mas você não vai poder ficar aqui, não. Você é de que religião? Eu falei, eu sirvo ao Senhor Jesus. Ah, não vai poder ficar, não. Porque você sentou atrás de mim e eu tô cheia de dor até agora. E ela tinha que autorizar eu ficar. E eu olhei e falei, meu amor, eu tenho, ela disse, você tem uma força estranha aí que tá me matando. Eu falei, olha, eu tenho uma força na minha vida mesmo, eu tenho. Jesus tá na minha vida, mas não é pra te matar, não, querida. É pra te abençoar. Ela falou, ó, mas não vai ficar, não. Eu falei, então vou te dizer outra coisa. Eu tava dizendo aquele que tava nela. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Não podia deixar de falar, irmão. Falei com amor, mas falei, ela falou, veremos. Irmão, foram dois anos de veremos. Foram dois anos de eu correr pra dentro do banheiro e orar e clamar e clamando pela vida dela e jejuando. Mas depois daquele tempo na nossa convivência, ela dizia assim, Bete, dê alguma coisa da Bíblia pra mim. Lê, porque quando você lê, desce uma paz na minha alma. Oh, aleluia. Irmãos, nós estamos nessa terra, sabe, pra ficar ganhando dinheiro. Não, irmão, nós estamos aqui pra ser bênção na vida das pessoas. E o Senhor tirou ela do lugar e colocou noutra região do Jornal do Brasil. Ela ficou melhor, ela ficou ganhando mais. Mas eu fiquei no lugar dela, com o salário dela, porque Deus é Deus na terra. E quando o diabo diz, veremos, o Senhor diz, você que vai ver, porque eu tenho todo o poder no céu e na terra. Mas saiu em paz, saiu, ela dizia, eu queria um casamento igual o seu. Eu queria uma igreja igual a sua, mas eu não consigo. Eu falei, mas um dia Jesus vai entrar na tua vida e vai fazer alguma coisa. E eu sei que ficou algo na vida dela. Mas as pessoas temem quando elas veem o Senhor Jesus. Não pense que os seus vizinhos olham você sair pra igreja com a sua Bíblia debaixo do braço e não tem vontade de ser como você não, porque eles têm. Eles têm vontade de ter o Deus que você tem. E quem vai ser o instrumento? Vai ser você ou alguém que você vai orar pra Deus mandar, como Maurício orou pra Deus mandar alguém lá. Ele mandou igualzinho a ele ainda. Olha o Jesus maravilhoso. Mas irmãos, aí quando Jesus saiu de lá, porque no versículo 17, o povo da cidade começaram a rogar-lhe que saísse do seu território, porque aquele povo criava porco. E eles queriam continuar criando porcos. E já perderam dois mil. Se esse homem ficar aqui e a cidade toda se converter, como é que nós vamos viver? Mas quando Deus fecha uma porta, ele abre outra. Amém, irmãos? Isso fala das coisas que nós temos que deixar quando Jesus entra na nossa vida. Você vai ter que deixar alguma porcaria. Eu tive que deixar muita porcaria. Todos nós temos que deixar alguma coisa pra trás. Mas não se preocupe em renunciar. Não se preocupe em seguir Jesus. Porque ele vai te abrir uma porta muito melhor e muito maior. Porque ele tem a chave de Davi. A cidade não queria, não, vai embora, vai embora. Porque se ficar aqui, nós vamos é perder tudo. Não se preocupe. Se você tiver Jesus na sua alma, se você aceitar Jesus como seu salvador, você não vai perder tudo. Você vai ganhar tudo no céu e na terra cem vezes mais pra glória de Deus. É promessa do Senhor. E aí a cidade pode sair. Nós não queremos mais você aqui, não. E o versículo 18. Jesus entrou naquela cidade por causa daquele homem. Aquele homem precisava ser liberto. E por isso Jesus entrou. Só ele. O começo foi ele. Amém, irmãos? O começo da família do Maurício foi ele. A gente já sabe que o irmão dele já se converteu. A sobrinha já se converteu. E todos virão para a glória de Deus. Porque a semente começou nele, mas ela cresce. E aí esse homem, a Bíblia diz, rogava-lhe o que fora endemoniado. Oh, coisa boa. O ex endemoniado. Tem gente que tem raiva de ex. Tem gente que fala, igreja é lugar de ex. Mas isso não é uma coisa boa, irmão? Uma igreja que é lugar de ex. Aleluia. Ex prostituta. Ex macumbeiro. Ex isso. Ex aquilo. Ex aquilo. Outro. Igreja é lugar de ex. Igreja é caverna de Adulão. Igreja é hospital. É lugar de doente. Amém, queridos? Igreja é lugar de gente endemoniada que é para Jesus libertar. Igreja é lugar de gente fofoqueira para Jesus libertar. Amém, irmãos? Igreja é lugar de fraco para Jesus fortalecer. Amém, queridos? Igreja não é lugar de perfeito não, meu filho. Tem gente que fica procurando igreja perfeita. Eu estou ferrada se eu procurar igreja perfeita, porque eu não sou perfeita. Sabe? Então igreja é lugar de imperfeições para o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida. Rogava-lhe o que fora. Oh, dê um glória a Deus, irmão. O que fora, endemoniado. Eu fui alguma coisa. Pastor Toninho era brabo, né, pastor Toninho? Não é mais não, né, pastor Toninho? Não, só um pouquinho. Nós fomos, nós fomos. Eu acho linda, irmão. A palavra de Deus. Rogava-lhe o que fora. Mentiroso. Rogava-lhe o que fora. Beberrão. Caia pelo meio dos caminhos. Rogava-lhe o que fora. Olha, o que mais? Você pode colocar o adjetivo que você quiser aí. O que que você foi? Eu fui um monte de coisa. Sambista, noite toda na escola de samba. Em três anos que eu fiquei no mundo, só Jesus na minha vida. Conheci todas as escolas de samba. Vai branco gostar de sambar assim lá longe. Nem sambular essas coisas, mas gostava. Rogava-lhe a que fora sambista, a que passava a noite fora. Gente, olha o que que ele pediu. O que foi que ele pediu? Senhor, me deixa estar contigo. Jesus já ia embora no barco, irmão. Ele falou, Senhor, deixa eu ir junto. Porque se eu ficar aqui, eu nem sei se eu aguento. Se eu ficar aqui, vão rir de mim, vão debochar de mim. Vão querer me cobrar os dois mil porcos aí. Que foram embora com os capeta que estavam na minha vida. Ele falou, Senhor, me deixa te seguir. Jesus estava entrando no barco. Jesus falou, não, eu tenho um plano melhor para a sua vida. Você vai voltar para a sua casa. Para quem? Para os seus. E você vai contar para eles. O que foi que Deus fez na tua vida? E como ele teve misericórdia de você. Oh, aleluia. Irmãos, que ordem. Você sabe o que é que tem aqui? Tem a ordenança de Deus para a nossa vida. Senhor já mandou. Igreja tem que pregar. Igreja tem que ganhar almas. Oh, velha tem que gerar ovelha. Mas você não vai. Porque você quer estar no barco com Jesus. Você quer estar numa outra coisa que ele não te chamou. Você quer estar num ministério que ele não te chamou. Você acha mais bonito o microfone. Então você quer o microfone. Mas Jesus está falando, não, você não vai fazer parte dos doze. Esse não é o meu plano na tua vida. Mas você vai voltar para dentro da sua casa. E lá na sua casa eu vou te usar como missionário no meio da tua família. Aleluia. Jesus não falou que todo mundo ia aceitar, não. Mas eu vou te usar como missionário lá. Irmãos, e onde aquele homem chegava? Quem é que não cria que o Senhor é maravilhoso para libertar? A vida dele, irmãos, era uma vida. O sermão vivo. A vida dele era o sermão. Onde eu fui pior? Onde eu fiz alguma coisa errada? É ali, naquele lugar. Onde eu me sujei. Onde eu me prostituí. Onde eu fiz qualquer coisa. Sabe? É ali o melhor campo missionário para a minha vida. Por isso que Jesus falou para ele, não. Você não vai entrar no barco comigo. Será que você pode entender isso, querido? Porque a gente sempre quer fazer outras coisas para não fazer o que Jesus mandou. Jesus não me chamou para pregar quem te falou. Jesus só te chamou para pregar o Evangelho. Amém, igreja? Jesus chamou cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher. Você pode não saber pregar. Você pode não conhecer bem a palavra. Mas o homem que conversou com o menino, com o Maurício, que trouxe ele para o Evangelho. Só conhecia a palavra e disse um versículo para ele. Um só. Os três anos que eu fiquei fora da igreja. Sabe o que foi que me trouxe para a igreja? Um velhinho no meu trabalho. Um velhinho olhou para mim. Um velhinho, um fornecedor, um senhorzinho de terno. Eu sabia que ele era crente. E um dia eu falei para ele que eu era desviada. Ele só me perguntou assim, Menina, você não tem medo de morrer? Acabou comigo. Eu que até ali não tinha medo de morrer, não tinha medo de nada. Comecei a pensar nisso. No próximo mês já estava dentro da igreja servindo ao Senhor. O primeiro dia que eu voltei à igreja, eu voltei para Jesus. Era o pastor Roberto pregando. Era o pastor Paulinho, marido de Cleia, fazendo aqueles movimentos, cantando lá. Primeira vez que eu voltei à igreja, por causa de uma palavra. Menina, você não tem medo de morrer? Isso é difícil, irmão, de falar? Não. Mas a gente põe dificuldade. Porque a gente quer fazer qualquer coisa, menos o que o Senhor mandou a gente fazer. O que eu quero te dizer nessa noite, é que Jesus continua curando, amém, irmãos? Continua salvando, amém, mais forte, irmãos? Continua libertando, amém, irmãos? Mas Ele usa quem agora? Diga eu. Ele usa nós, irmãos. Jesus já passou do barco, já foi para a cruz, já morreu, já ressuscitou. Está sentado à direita de Deus. E quem é que está fazendo a obra na terra? Eu e você, querido. Para essa igreja encher de almas, para essa igreja ter dois cultos, para essa igreja construir aqui, malter mil, duas mil pessoas aqui, só depende de quem? De nós. Não é do Senhor. Só depende da gente obedecer essa ordem. Ao invés da gente querer fazer o que Ele não mandou, querer entrar no barco, para ir para algum lugar, querer dar direção na sua vida. Não. O Senhor disse, olha, eu tenho um plano para você. E esse plano é para mim e para você. Todos aqui estão incluídos dentro desse plano. Você aceita isso, querido? O que Jesus falou? Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus teve muita misericórdia de mim, irmãos. Eu poderia ter entrado por um caminho de drogas quando eu estive afastado da igreja. Eu nunca entrei. Eu poderia ter entrado por um caminho de prostituição, qualquer coisa. Mas as orações da minha mãe, as orações da igreja, ficaram sobre a minha vida. Então hoje, mais do que nunca, eu preciso ser uma testemunha. E além de pregar, orar por aqueles que estão enfraquecidos e que estão afastados também. Torna para o Senhor. Você já imaginou Ele chegando para a família dEle? Quantos anos a mulher não o via? Os filhos não o viam. Quantos vizinhos tinham medo dEle? Você já imaginou? Depois que Jesus transformar a tua vida, você chegar lá na tua casa? Você lembra de Lázaro? Capítulo 12 de João. Diz uma coisa linda. Tinha uma ceia. Jesus chegou naquela ceia. Diz que Marta servia. Claro, Marta não adianta. Vai estar servindo mesmo. Glória a Deus pela vida das Martas. Amém, irmãos? Marta vai estar servindo. Diz que Maria adorou o Senhor com o melhor perfume que ela tinha. Ela jogou aquele perfume sobre os pés do Senhor. Aqueles pés cansados, empoeirados, como o céu, num dia de trabalho. E ela jogou aquele perfume. E a Bíblia diz que o cheiro do perfume tomou toda a casa. A adoração toma toda a casa. Toma ou não toma, irmãos? O louvor hoje não estava cercado de adoração, irmãos? Que coisa linda. Eu conheço o cantor que canta esse hino, Nelson Ramírez. Ficou muito tempo na nossa casa. Meu Deus, eu me transportei para Uberaba. Que coisa maravilhosa. A adoração, ela enche toda a igreja. Amém, queridos? Agora, tinha mais dois personagens ali com Jesus, além dos discípulos. Eu não vou falar do Judas, não vou nem perder tempo com o Judas aqui. Mas além de Judas, tinha, né, pastor Cláudio? Mas além de Judas, tinha Lázaro. E a Bíblia diz pela primeira vez, pela primeira vez, se você não vai encontrar no outro texto, Que muitas pessoas foram àquela casa, não só para ver Jesus, mas para ver Lázaro, que tinha ressuscitado dos mortos. Como é importante o testemunho da minha e da tua vida. Irmão, como é importante o povo saber que você deixou de fumar porque Jesus tocou na tua vida. Amém, irmãos? Deixou de beber porque Jesus tocou na tua vida. É por isso que eu fico preocupado com um crente que bebe um pouquinho aqui, um pouquinho ali, só socialmente. Todo mundo sabe que quando Jesus entra numa vida, a pessoa não fica mais nos bares, ou em qualquer festa, em qualquer lugar, bebericando nada, irmão. Porque agora é crente no Senhor. E quanta gente usa disso hoje e não consegue estabelecer aquela diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A gente viaja por aí afora, está difícil o negócio, irmão, de saber quem é crente e quem não é. Mas é o testemunho vivo, o testemunho limpo, o testemunho da mudança que choca as pessoas. E é isso que Jesus quer fazer conosco, irmãos. Como ele fez com Lázaro, observa, Jesus era todo, todo poder no céu e na terra, como ele disse. Mas ele estava dentro de uma casa com os discípulos. E alguém foi lá, não só para ver Jesus, mas para ver o Lázaro. Todos nós que fomos transformados pelo Senhor, somos o Lázaro hoje aqui, irmãos. Todos nós que fomos transformados, libertos, salvos, curados, somos o Lázaro. Aleluia. E Jesus disse, olha, vai, vai para a tua casa. Vai para a tua família. Tem gente que fala, Senhor, manda outro, não é outro, não é você. É você. Senhor, meu cunhado, é muito difícil, fulano, é muito difícil. Bota o joelho no chão e vai. Vai com a tua calma, com a tua paciência. Vai amarrando os capeta mesmo. Quando você tiver que ir lá, fala, Senhor, que nem esse irmão entrou no hospital. O que que aconteceu? Para as irmãs do Maurício não debocharam, jogaram fora. O que que foi, irmão? Controle do Espírito Santo de Deus naquele lugar. Controle. Quando nós entramos, o Senhor entra conosco. Os anjos do Senhor entram conosco. Entra ou não entra, irmãos? Aleluia. Tem que ter uma vida de testemunho. Eu fui bagunceira demais na minha família. Fui. Fui bagunceira. Betinha, ô Jesus, Betinha se desviou. Hoje em dia não tem um enterro que eu não tenho que falar. Não tem um culto que eu não tenho que falar. Tudo que vão fazer tem que ter Betinha. Sabe por quê? Porque eu voltei para a minha casa, para os meus, para que eles vissem o que Deus fez na minha vida. Não é campo missionário só lá fora, não é irmão? Dentro de casa. A família precisa de oração. A família precisa do meu testemunho, do teu testemunho. Porque são os Lázaros da vida. São os gadarenos da vida. Que Deus vai usar para transformar as pessoas. Eu quero muito que a igreja entenda isso nessa noite. Porque é necessário haver um despertamento de almas. É necessário haver, irmãos, um ganho de almas. É necessário haver paixão pelas almas. A gente está morando aqui na sexta-feira pelos missionários. Todos os nossos missionários estão em luta. Todos eles. Os que a gente conhece. Imagina os que a gente não conhece. Ameaçado de sequestro, de morte, de expulsão, de tanta coisa. E a gente consegue passar uma semana, 15 dias, um mês, sem falar de Jesus para ninguém. Você torna para a tua casa. Mas é para ligar a televisão e ver o Fantástico. Graças a Deus que o culto acaba cedo. Oh, Glória. E vai. Quando Jesus diz, torna para a tua casa. Para os teus. E conta. Jesus quer que você conte. Diga para o seu irmão. Jesus quer que você conte o que ele fez. Você pode falar. Jesus quer que você conte. Conta, Maurício. Conta mesmo. Conta, irmão Jorge. Conta. Conta no trabalho. Conta mesmo. Pede oportunidade ao Senhor e conta. Então a ordem de Deus para ele e para nós é. Vai e conta. Anuncia. E o que é mais gostoso nessa palavra. Leia comigo o começo do versículo 20. E ele foi. Leia comigo. E ele foi. Fale comigo. E ele foi. Eita meu Deus. Ordem dada. Ordem. Obedecida. Eu estava com uma outra palavra hoje no meu coração. Não tinha nada a ver com isso aqui. Mas o menino pregando. Eu falei. Jesus. Não dá. Eu vou ter que entrar aqui. Eu vou ter que entrar aqui no torna para a tua casa. Porque foi o que ele fez. E vai continuar fazendo. Querido, querido, querida. Você, eu, somos o missionário da nossa casa. Deus vai usar a minha, você. E o gostoso disso aqui, diz que ele foi. E começou a anunciar na cidade. Veja bem. Ele encheu a primeira casa dele. Agora já está na cidade, ó. Já está na cidade. E eu estava vendo em Lucas, capítulo 39. Capítulo 8, versículo 39. A mesma história. Rapidamente eu olhei ali. Porque eu mudei completamente. Eu sei que o Espírito Santo mudou. A palavra no meu coração. Mas Lucas 8, 39. Acrescenta mais ao versículo de Marcos. Se você achou, leia comigo, por favor. Torna para a tua casa. E conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade. Quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Ele começou em casa. Depois pegou a cidade todinha. Imaginou o pregador? Que coisa linda. Quem é ele? Ih, aquilo ali. Vivia no sepulcro nu. Era terrível. Todo mundo tinha medo dele. Olha o que Jesus fez na vida dele. O que Jesus fez na vida dele. Ele fez na nossa também. Amém, irmãos? E o Senhor quer que a gente fique com essa palavra essa noite. Quando você chegar na sua casa. Observe a sua vizinhança. A sua família. Você e eu. Somos o missionário. Que Deus vai usar. Como Deus está usando gente, irmãos. Lá na África. Lá no Sudão. Ele vai usar nós mesmos. Na nossa casa. Para salvar a nossa família. Caia de joelhos diante da presença do Senhor. Por aqueles que não são salvos na sua família. Na nossa família. Muitos são desviados. Mas o Senhor tem trazido eles de volta. E eu preciso também fazer cultos novamente com eles. Juntar a família toda. Só para fazer culto. E quando fala que a Betinha vai. Todo mundo quer ir. Sabe por quê? É porque a Betinha é bonita, não. Porque é o Lázaro. É o gadareno. Da família. Que Jesus libertou. E quando eles me veem falando. Eles têm esperança. Que Deus vai fazer o mesmo na vida dos filhos deles. Vai fazer o mesmo na vida deles. E vem chorando. E pede oração. Foi o que aconteceu na vida desse homem. É o que acontece na minha vida. E vai acontecer na tua vida. Em nome de Jesus. Pega essa ordem, querido. Se você hoje falou. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Tu sabes que eu preciso de uma direção para essa semana. Talvez você precisasse da direção. Para se vai pegar aquele emprego ou não vai. Se vai namorar ou não vai. Se vai casar ou não vai. Mas a direção de Deus está implícita nessa ordem. Quando você for. Como diz a Bíblia no Salmo 126. Aqueles que vão levando a preciosa semente. Andando e chorando. Voltarão como? Sem dúvida. Trazendo consigo seus morres. Pode deixar que Deus vai cuidar, querido. Mas vai. Vai. Há uma ordem de Deus para a igreja nessa noite. Eu queria que você ficasse de pé. E recebesse essa ordem. Se responsabilizasse por essa ordem. Fale o que Deus quer de mim. Deus falou comigo hoje. Ele quer que eu vá. Ele quer que eu vá. Ele não quer que eu fique. Ele não quer que eu fique só cantando. Os meninos do louvor estão uma bênção aqui. Mas Deus não quer só louvores domingo à noite. Deus quer vocês no seminário. Deus quer vocês na escola dominical. Deus quer vocês cheios da palavra. Porque a Bíblia diz no Salmo 149. Estejam na vossa boca. Os altos louvores de Deus. E espada de dois fios na vossa mão. A gente não tem que vir à igreja só porque tem ensaio e vai cantar. Não. É pouco. É pouco ou não é, irmãos? A gente não tem que vir à igreja no domingo à noite só por uma tradição. Se eu não for domingo à noite, não é domingo para mim. É pouco. É ou não é, irmãos? Nós temos que vir. Adorar o Senhor. Mas fazer a nossa lição de casa. Fazer o nosso trabalho. O nosso trabalho é. Vai para a tua casa. E conta. Conta o que Jesus fez essa noite. Na vida do Maurício. Conta o que Jesus fez essa noite na tua vida. E você vai ver como Deus vai abençoar você. Repita novamente comigo. E ele foi. Eu também vou. De novo. E ele foi. E eu também vou. Você vai mesmo, querido. Você não tem que começar amanhã a pregar igual um desesperado na rua, não. Ganhar alma é um por um. Sabia disso? Focaliza uma pessoa e fala. Ah, é tu. É tu. Ganhar alma é um por um. Quem ganha muita gente é quem prega, irmãos. Nas cruzadas e massa. Mas nós, ovelhas, ganhamos um por um. E nós já ganhamos uma família. Um só que veio. Trouxe 40 para o Senhor. É igual André quando levou Pedro para Jesus. Foi André, o irmão de Pedro, que falou. Você quer conhecer o Messias? Vamos lá. Levou. Ele não sabia que Pedro ia pregar. Três mil ia aceitar Jesus. E depois cinco mil. E depois muitos outros. Você não sabe quem Deus vai salvar através de você. Mas Ele vai salvar. Vá para a tua casa. Vá cheio da graça de Deus. Por causa desse testemunho lindo. Que eu estou só terminando a palavra dEle e responsabilizando a nossa vida. Mas a mensagem não foi essa. Foi a dEle. Do que Deus fez na vida dEle. Eu estou só completando aqui para responsabilizar a igreja. Irmãos, a igreja Filadélfia, aqui na freguesia, precisa de almas novas. Você concorda com isso? Então vai. Vamos trazer essas almas. E vamos orar agora por isso, em nome de Jesus. Jesus.